Música Beleza pessoal, vamos em frente aqui no nosso treinamento. Na última aula a gente viu aqui os frames que a gente tem no nosso protocolo CAN, que é o frame standard e o frame estendido. Porém eu falei que eu tenho essas duas versões do CAN, onde eu posso ter a versão 1 e a versão 2A, que vai ser o frame standard, e a versão 2B que vai ser o frame estendido. Mas isso aí é apenas um dos tipos de frame que eu vou ter, que é o frame comum, o frame de dados que a gente vai estar trafegando no protocolo CAN. Mas existem outros frames aqui, eu quero destacar os quatro principais frames aqui na minha opinião, que são os frames que vocês tem aqui nessa tabelinha abaixo. Então um nó, um dispositivo na rede CAN, ele pode estar transmitindo qualquer um desses frames que a gente tem aqui, que a gente vai ver nessa aula. E cada um tem uma respectiva função, cada um serve para alguma coisa. Então o mais comum, esse aqui é o frame de dados, é o que a gente viu lá na aula passada, a gente viu o formato dele, como é que é dividido ele. A gente tem o frame remoto, que eu falei sucintamente com vocês, que é quando, a gente vai ver aqui, que é quando um dispositivo solicita informação na rede. Nós vamos ter um frame para erro, se ocorrer algum problema, a gente vai ter, o dispositivo vai informar. E também vamos ter um frame de sobrecarga, para você ver como esse protocolo, eu falei para vocês que o protocolo CAN é um protocolo muito inteligente. Então é por isso, ele tem um protocolo que se preocupa com até a diferenciação de um erro comum para uma sobrecarga. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar de novo, vou falar aqui do frame de dados, eu sei que a gente viu na aula passada, mas vamos analisar mais algumas coisas aqui. Então o frame de dados, como você pode imaginar, qual é a função dele? Transmitir a carga útil, transmitir a informação. Até deu o exemplo lá, por exemplo, a unidade que controla o motor de um carro, qual é a carga útil, por exemplo, lá do frame? Ele vai estar enviando, por exemplo, a informação da temperatura do motor, do giro do motor, da carga do motor, do combustível, da água. Então ele vai estar informando essas mensagens em pequenas mensagens, de até 64 bits, e eles vão estar aqui nesse campo de carga útil aqui da mensagem. Beleza? Então esse aqui, por exemplo, é um telegrama aqui estendido, que você tem aqui o identificador com 11 bits, depois o identificador com 18 bits. Tá bom? E a gente vai ter essas informações trafegando. E aqui, pra gente poder ver um pouco melhor, né, esse campo aqui da LC, que é o campo lá que vai trazer o tamanho do meu campo de dados aqui, ele tem esse seguinte formato aqui, tá? Ele é um campo que ele vai ter 4 bytes também, tá vendo aqui? Tem 4 partes. E aí, né, ele vai estar dividido aqui com seus bits aqui, os seus 8 bits de cada byte, né, podendo ser dominante ou recessivo. Então, se for o 0, vai ser tudo dominante, se for 1, vai ser os 3 dominantes, o primeiro recessivo. E assim ele vai fazendo as combinações aqui, pra poder formar aqui os valores que ele vai ter aqui no campo de carga. Tá bom? Então esse aqui, né, são os dados que são transmitidos entre o emissor e o receptor. O outro frame que a gente vai ter é o frame remoto, que a gente comentou na última aula, né, Quando a gente tem esse campo aqui do SRR ou do RTR, né, isso aqui no caso é um telegrama estendido, mas quando é um telegrama standard, aqui no lugar do SSR vai estar esse RTR aqui. Então quando esse RTR, ele tiver o valor 1, tá, eu vou estar enviando um frame remoto. E pra que que serve, né, pra que que serve esse frame remoto? É quando um nó, quando um dispositivo na rede CAN, ele deseja solicitar um tipo de informação. Então ele vai ter um identificador aqui, né, que eu falei pra vocês que aqui, a identificação no CAN não é dos nós, é das mensagens. Então eu não tenho um endereço de nó. Mas por exemplo, eu até falei o exemplo, imagina que o identificador 21 é referente à mensagem de temperatura do motor do carro lá. Tá, então por exemplo, se um dispositivo na rede quiser saber, né, essa informação do motor, ele pode enviar, ele pode mudar aqui o RTR dele pra 1, tá, e com o identificador dele aqui em binário ele vai estar formando o número 21, ele vai mandar isso pra rede. Então todo mundo vai receber e vai saber que esse cara aqui que mandou, né, ele quer receber essa informação aí da temperatura do motor, por exemplo, tá bom? Nesse frame aqui não existe carga útil. Vocês reparem que eu não tenho campo aqui de carga útil, tá, eu não tenho campo de dados aqui, porque ele não envia dados, ele apenas faz uma solicitação, tá, da informação que ele quer, tá bom? Lembrando, né, uma mensagem comum, esse campo aqui, né, o RTR, ou no caso aqui, né, como a gente tá falando estendido, ele estaria, esse cara aqui que estaria habilitado, esse cara aqui que teria que ser 1 ou 0, que é o substituto do RTR, tá, que é esse cara aqui, nesse telegrama estendido. Então, se ele estivesse em 1, isso aqui é uma mensagem remota, se ele estiver em 0, isso aqui é uma mensagem standard, beleza? O terceiro tipo de frame que a gente pode ter é o frame de erro, tá? Então, né, como você pode imaginar, a função de notificar um erro, tá? Então, se o dispositivo recebeu um pacote lá com problema, ele vai acusar o recebimento do pacote com um erro. Então, qualquer nó, qualquer participante da rede CAM, ele pode gerar um frame como esse, como um frame de erro. E esse frame aqui, ele vai ter um campo aqui de flag de erro, tá? E vai ter também um delimitador de erro, beleza? Então, aqui eu tenho 6 bits, ó, tem aqui o flag de erro e tem aqui um campo de 8 bits com delimitador de erro, tá? O que que são esses aqui? A flag de erro vai indicar a existência do erro, tá? E vai dizer se esse erro é passivo ou se esse erro é um erro ativo. Já o delimitador de erro, ele tem a função de ativar a comunicação do barramento CAM após uma falha, tá? Então, pra você não parar a comunicação, né? Então, ele reativa através desse cara aqui, beleza? Então, essa aqui é a constituição de um frame de erro. E por fim, pra gente finalizar aqui essa aula, né? Nós podemos ter um frame de sobrecarga, tá? Então, né? Também é um erro, um frame pra verificar um certo, um erro, né? Ele é similar lá ao frame de erro que a gente viu agora atrás no time light e ele vai indicar justamente a sobrecarga de um nó, tá? Ele vai ver lá que o nó tá sobrecarregado de mensagens e ele vai impossibilitar esse nó de receber mais mensagens, tá bom? Pra ele não colapsar, vamos colocar assim, né? Então, quando você tem esse overflag aqui, o overload aqui, né? O transmissor que ele tá enviando, ele precisa aguardar o próximo processo de arbitragem pra poder tentar ver o que vai fazer, tá? Então, esse frame de sobrecarga, ele tem o mesmo formato do frame de erro só que ele tem a flag de sobrecarga, né? Que seria aqui, ó, overload flag também com 6 bits e tem aqui o delimitador também, tá? Muito parecido lá com o que você tinha lá no erro e aqui no campo da overload flag, né? Aqui sempre vão ser bits dominantes, tá bom? Então, basicamente, esses são os quatro tipos de frame aí que você vai ter, né? Existem outros aqui, mas esses são os mais importantes que eu considero e com isso a gente fecha aqui essa parte de frames aqui da rede CAM, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão do bit dominante recessivo vamos entender um pouquinho melhor sobre esse contexto aí do bit dominante recessivo aqui na rede CAM Qualquer dúvida, não esqueçam coloca aí no campo de interação da plataforma que eu vou estar interagindo com vocês aí, tá bom? Um abraço e até a próxima aula